salve aí galera empresa está fácil mais uma oportunidade aqui hoje é vou fazer um vídeo para mostrar vocês aqui ó está em uma saveiro ano 2009 essa aqui diferentemente da que eu já tenho um vídeo aqui no canal vou deixar o link dele aqui é ela possui um alarme original esse alarme não está funcionando então como ela possui o alarme original na porta do motorista ela possui um motor então não é necessário fazer aquela instalação de um motor escravo aqui para puxar o sistema ao instalar o alarme os vidros são sensorizados quando tem o alarme original aqui no caso não está tendo o controle hoje vai estar instalando um alarme pósito aí você tem as opções aqui ó para colocar um modo de acionamento de subida de vidro né ela ligando a central original e para travamento via lá você vai precisar de um relé cinco saídas tem que ser um relé de cinco saídas porque tem que ter o pino aberto 87A com o pino 30 então é eu não estou instalando o modo apenas de subida então já vai dar até para mostrar aqui para vocês como eu estou colocando um a w22 rd o cliente que é o sistema de subida e descida deixa eu passar aqui para vocês aqui por parte para a gente não fazer confusão é uma central original ela é mais ou menos vem no mesmo lugar igual o gol g3 é bem aqui acima fica mais ou menos nesse rumo aqui ó atrás do painel da chave do farol para você soltar para ela essa aqui é como se fosse aquela igual do gol g5 né porém esse aqui é sw24 né de gol g5 geralmente é sw12 ou sw20 então aqui ó vamos por partes como eu estou substituindo a parte de vidro elétrico né então eu vou isolar essa tomada aqui ó a tomada última tomar marrom onde tem os fios aqui aqui até as cores padrão do gol g4 é azul com amarelo e verde com amarelo são os vidros do lado direito e azul e verde são os fios de motor do lado esquerdo e aqui ó fio verde e preto fino é o pulso do interruptor aqui né que sobe e desce o mesmo pulso e subida resistiva e descida negativa e aqui os dois fios aqui ó branco com marrom que são um do lado direito aqui para o comando do carona e o outro que vem lá do interruptor do carona para chegar aqui então porque eu cortei as pontas para não entrar em conflito com a parte da central original corta as pontas né ou então você pode apenas desencapar e desconectar aqui e ligar aos fios da w22 rd então aqui ó ficou assim ó os fios de motor estão aqui ó verde com amarelo ao verde e branco da w rd azul com amarelo do do carro original do carro original ao azul e branco da w rd os dois fios marrom com lista branca sinal de interruptor ao fio azul fino da w rd os fios de motor aqui do carro azul ao cinza e branco da w rd e verde motor lado esquerdo com o amarelo descida amarelo com branco da w rd e o fio verde e preto que é o pulso de interruptor do lado do motorista ao fio cinza fino e com a ressalva como é volkswagen vocês vão ligar também o fio cinza e vermelho aqui ó é só um pedaço de fio ao emendar ele ao fio cinza da w aqui tem um fio verde né que é verde preto que é interruptor de porta caso vocês queiram ligar para dar a linha de pressão e o fio vermelho aqui que é pulso de interruptor para alimentação positiva eu também não vou ligar vou deixar no sistema original aqui então apenas isolar esses fios aqui para não entrar em conflito com a parte do modo que ainda está sendo usado a parte de travas dele né a temporização de luz de teto que eu não desliguei e aqui vamos para a parte do alarme então aqui ó os fios azul com preto você pode ligar o verde preto do alarme pulso de subida né como vai estar colocando descida também fio laranja da w 22 rd ao fio cinza auxiliar do alarme aqui ó a parte de travamento do alarme vou explicar para vocês que eu vou deixar o esquema aí abaixo também quando vocês vão fazer essa instalação aqui ó é a seguinte o fio marrom e amarelo que entra aqui na central original logo após o fio marrom aqui negativo tem uma casa vaga depois já tem ele próximo ao outro marrom vocês vão romper esse fio nem isolei aqui para mostrar a vocês vão romper esse fio que é o pulso de tranca aqui no da porta motorista e vão abrir o fio a parte que fica para o lado da central a parte ficou lá para o lado da porta você une com fio vermelho e amarelo pulso de trava e ao outro fio que você vai ligar ao pino 87a do relé e vai colocar positivo no pino 85 positivo direto 12 volts e o vermelho com preto pulso de trava você vai ligar ao o pino 86 do relé então vou deixar esse esquema aí logo abaixo para vocês entenderem esse é o sistema de travamento para ligar o alarme aqui na central original também vocês encontram os fios de seta marrom preto com branco e verde com preto na última tomada aqui 12 volts positivo eu liguei aqui ó ao vermelho com azul negativo o primeiro marrom aqui ó mais grosso na tomada central e o 12 volts pós ignição também está aqui fio preto com listra azul então basicamente é isso aí né o interruptor de porta você encontra o fio aqui atrás na coluna vou fazer o bloqueio aí no motor de arranque o fio da bomba de combustível azul com branco na coluna esquerda então a gente vai ter aqui ó os vidros sensorizados ao ligar a achada de missão vou ter subida e descida como era já o sistema original mas agora vai ter pelo alarme também no sistema original teria só subida pelos dois interruptor subida e descida e quando eu acionar o alarme vai trancar a porta sobe os vidros quando eu destrancar apertar auxiliar vou baixar os dois vidros então é isso aí galera é muita informação assim para pelo esquema que a gente está ligando aqui mas vou deixar os esquemas de instalação logo aí abaixo esse do AW né não vai ter aqui mas é que é bem simples aqui de fazer a instalação os fios de motor né até quando a central dessa por exemplo é problema na parte do vidro elétrico você já sabe como substituir aí também usando pode usar AW22RD essa que é SW24 aqui da Volkswagen como eu mostrei bem aqui atrás espero que vocês tenham gostado do vídeo se foi útil curte aí para a gente se não é inscrito no canal se inscreva compartilhe com seus amigos nas redes sociais e vamos crescendo juntos aí sempre que pintar as dúvidas a gente vai esclarecendo para vocês no comentário valeu Deus abençoe a todos nós um forte abraço a todos e até o próximo vídeo aí galera valeu E aí 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 E aí